Estamos aqui no Mato Grosso, que é a terra das picapes, né? Fala um pouquinho da Titano, qual é o objetivo da Fiat com ela, um novo segmento? Bom, Joel, para nós é um momento super esperado, a gente já falava e pensava no lançamento de uma picape de médio porte há bastante tempo na Fiat. Nós temos dentro do nosso line-up a Strada, que é hoje, aliás, há três anos o veículo mais vendido do país. Nós temos no nosso line-up a Toro, também é uma picape que desde 2016, quando foi lançada, é uma C picape, que faz muito sucesso, muito relevante. Faltava esse segmento das grandes. Exatamente, a gente já tinha a B e a C, faltava a D. Então, era algo que já era muito discutido por nós para buscar alternativas no mercado que nos dessem a possibilidade de contar com a picape no nosso line-up, com esse porte. E com a chegada da Stellantis, evidentemente, a gente passou a ter uma possibilidade latente. Foram muitos os testes que a gente fez, foram mais de 2 milhões de quilômetros de testes com a nova Titano, para que a gente, de fato, tivesse segurança de que o carro está absolutamente adaptado para as necessidades do consumidor brasileiro. Hoje, a gente tem absoluta convicção de que aquilo que a gente está oferecendo em termos técnicos e também, sobre o ponto de vista competitivo, em relação aos preços das versões que nós estamos colocando no mercado hoje, nos dá, de fato, a segurança de que a gente tem um produto absolutamente acertado para poder compor um pedaço do segmento de picapes que é muito relevante. E é um onde vocês não estavam presentes, né? Exatamente. Vocês são líderes de mercado, inclusive, você estava dizendo aqui, o ano passado, a Fiat fechou com 21,8% de participação. Exato. Isso quer dizer que, com a chegada da picapes, vocês devem aumentar essa participação e chegar, é possível chegar ao recorde de participação, que foi de 23% há 10 anos? É muito difícil, né? É muito difícil, né? Chegar lá. Mas o que é importante para nós, e essa é a busca constante da Fiat, é trazer novidades o tempo todo, né? Esse segmento é um segmento muito importante para as picapes, ele representa 30% do volume de picapes vendidas no Brasil. A gente estava fora disso e agora a gente passa a ter a possibilidade de lutar por esses clientes. Qual é a expectativa de venda mensal? A nossa expectativa de venda gira em torno de 8% a 10% desse segmento, 8% a 10% de participação no segmento de de picapes, o que nos levaria aí para uma venda próxima, né? Mais ou menos 800 mil unidades mês. Vocês já são líder de mercado nas picapes pequenas, mas nessa categoria, precisam enfrentar aí concorrentes de peso. O jogo é outro, né? Nós sabemos disso, concorrentes de respeito, e é exatamente por isso que a gente pensou muito nas nossas estratégias. Nós não vamos brigar, né? Em todos os segmentos do de picape, nós temos três versões, iniciamos com uma versão 4x4 diesel com câmbio manual, né? E temos duas versões, a Volcano e a Range, com câmbio automático, né? E, obviamente, isso nos dá a possibilidade, nesse caso, de afirmar que nós vamos ter a picape 4x4 diesel mais acessível do Brasil. E o foco é aqui no Centro-Oeste mesmo? O foco, na verdade, né? São os grandes centros de picape do Brasil. O Centro-Oeste é um deles, sem dúvida nenhuma. O Centro-Oeste também é muito forte em picape, mas todos os interiores, de alguma forma, no Brasil, são muito fortes, muito mais fortes do que as grandes capitais. Apesar que esse carro também é usado como um carro de passeio, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Luxuoso, confortável. Eu posso dar dois números que demonstram um pouco a diferença do tamanho dos mercados. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, aqui para o Mato Grosso, em linhas gerais, no Mato Grosso, 30% do volume de carros vendidos é de picape. Se a gente for olhar para a capital de São Paulo, São Paulo capital, 7% do volume de carros vendidos é picape. Então, é a dimensão do negócio. Evidentemente, nós queremos vender em todos os lugares e vamos fazer isso. Nós temos mais de 500 concessionários Fiat espalhados pelo Brasil e vamos usar essa capilaridade que a gente tem para fazer isso. Verdade, isso também é uma grande vantagem da Fiat, né? Trabalhar em algumas áreas em que alguns concorrentes não estão presentes. Exatamente. E vocês ganham com isso. Exatamente. Obrigado, Zola. Grande abraço e sucesso. Obrigado, Joel. Obrigado, Joel.